Autoriza o árbitro, vem Altinho na bola de esquerda, na trave! Que lance, a bola explode no travessão! Autoriza o árbitro, Marcelo na bola de perna direita, na primeira trave, na trave! Cleberson de cabeça, de novo ele fura por ali, é dividida com o arcão, defesaça do goleiro a sobra! Gol do Pelotas! João Vieira, o camisa número 10, abrindo o placar no estádio do Vale! A concentração do Marcelo Carnea, tem bola parada, direto pro gol, tentativa de cabeça! O Silvio estava em posição irregular, sinalizou ali o bandeira, e vem mais o Juventude, o cruzamento! Gol do Juventude! Castilho na bola! Vem batida perigosa, Marcelo! Na trave! Vai tentar o levantamento na primeira trave, tentativa de cabeça na sobra! Gol do Pelotas! Bola parada pro Juventude, já autorizou o árbitro de perna esquerda, golaço! Gol do Juventude! Autoriza o árbitro, Marcelo de perna direita, pra dentro da grande área de cabeça! Gol do Pelotas! Pegando lá pelo lado direito, vai tentar o chute, arriscou de longe na sobra, tentativa de direita, ficou no chão, é pênalti! Pênalti para o Juventude! Na meia lua, se aproxima a corridinha de perna direita, defesa do Gabriel Leite! Assobra o rebote de novo, Gabriel! Muita vibração dos jogadores do Pelotas! Tentativa ali com o Elton, carrega pelo fundo, vai pintar o cruzamento, ela passa por todo mundo, defesa do Gabriel! E aí